A CIDADE NO BRASIL 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 Passamos agora para os jornais desportivos e então para o jornal A Bola, feita com Rubana Murim, mão de ferro, coração de ouro. Laje puxa pelo orgulho dos jogadores. Também outro dos títulos. A primeira página do Jornal Record, Diego, ameaça Vinícius no Benfica, é o grande destaque. E no Jornal O Jogo, a entrevista a Matos Fernandes, ex-líder do Futebol Clube Porto, da mesa da Assembleia Geral. Sócios não quiseram trocar o certo pelo duvidoso. Assim olhamos as primeiras páginas dos jornais. A CIDADE NO BRASIL